A Expedição Veja é um projeto que vai percorrer de ônibus praticamente 10 mil quilômetros pelo Brasil, por três estados e mais o Distrito Federal, mostrando um Brasil que dá certo, que avança, que inova e que compete de igual para igual com os principais países do mundo. Aí aqui eu vou entrar com a divisória até aqui, ó. Esse ônibus foi preparado tanto para as pessoas viajarem, como para terem uma redação estruturada dentro dele, com bancada de computador, impressora, uma área para eles comerem, com frigobar, cafeteira. Tem uma equipe de 20 profissionais envolvidos nesse projeto, que já estão a campo há uns dois meses e levantaram alguns casos de sucesso na agricultura, na pecuária, na indústria, que agora vão ser explorados pelo ônibus. Como se fosse um motorhome mesmo, né, para eles viajarem com conforto e terem a praticidade de ter a estrutura onde eles estiverem. Legenda Adriana Zanotto